Primeira pergunta do Jorge Vinícius, Rádio 79, Grupo Tátil de Comunicação. Essa pergunta após o Botafogo, o empate diante do Paraná por um a um. Moacir, o segundo tempo de hoje foi idêntico do OER. Você é o responsável direto por mais um tropeço, por mais um segundo tempo, chamando o adversário para atacar e o Botafogo só se defender? Bom, Jorge, na verdade eu não vejo dessa forma, porque a equipe, as substituições foram feitas em relação à necessidade dos atletas pedirem para ser substituídos. Logo no intervalo a gente fez o Ferreira, que estava muito bem na partida, mas precisava, está voltando agora de lesão. E com relação a... nós tivemos um contra-ataque, se você se recordar aí, fatal, para a gente matar o jogo mais uma vez, como tivemos também contra o Oeste. E não é essa questão de chamar, é uma questão de a gente estar usando o grupo que a gente acha que dentro dos treinamentos estão respondendo melhor, e rodando o grupo. Hoje a gente teve a oportunidade de colocar o Martinelli, tivemos uma oportunidade, eles estavam atacando muito ali do lado direito, né? Se porventura a gente faz uso de um atacante ali e a jogada sai lá, talvez a pergunta seria agora por que não colocar um para fechar aquele setor. Então é sempre recorrente a questão do resultado que chateia a gente, viemos para cá com o objetivo de sair daqui com a vitória, primeiro tempo mostrou isso, claro, o time bem assentado, agora realmente, no momento que a gente faz as substituições em detrimento dos nossos adversários, a gente tem tido mais dificuldades realmente. Agora a pergunta é do Melo, da Rádio CBN. Nossa, boa noite. Vamos falar sobre o Paulistão, porque na Série B está difícil. Como está o planejamento para o Paulistão? Você fica ou ainda não foi procurado pela diretoria? Bom, Melo, a gente tem conversado, né? Com certeza algumas coisas. O foco é a Série B, porque o time ainda tem chances matemáticas de permanência. Hoje, confesso que viemos para cá com o objetivo da vitória. A não vitória complica ainda mais a situação, mas conseguimos estancar as derrotas e gostaríamos de iniciar o ciclo de vitórias, que infelizmente acabamos deixando mais uma vez sair pelos dedos no finalzinho do jogo. Então, talvez é um momento que a equipe passe, é um momento que a gente não gostaria de estar atravessando, mas eu acho que tem que ser analisado muito em relação ao primeiro tempo, aos primeiros tempos dos jogos, que a gente trabalha em prol de manter um padrão e de fazer um jogo forte. E aí depois, quando a gente começa a ter que fazer as substituições, realmente as coisas andam complicadas, mas a gente precisa de respeitar os atletas e saber o momento até onde você pode usá-lo ou não. Agora a pergunta é do Reginaldo Decares, da Rádio CMN. Moacir, o Botafogo teve a grande chance de ampliar o placar com o Badir e tomou gol de empate. Como você analisa essa situação da partida? Bom, Reginaldo, sem dúvida nenhuma, você colocou aí, como a gente teve também diante do Náutico, uma situação clara e evidente, a bola bateu na trave, tivemos outras situações. Mas se você mata, faz o segundo gol, você liquida a partida, pode fazer até o terceiro e o quarto. Então a gente tem buscado isso, né? Buscado jogar de uma forma estratégica, que você consiga, dentro de uma organização, fazer o gol e depois atrair um pouco o adversário e conseguir no contra-ataque matar. Mas, infelizmente, a bola que a gente está tendo, a gente não está concluindo. E isso tem nos custado caro aí nos minutos finais de cada jogo. Agora a pergunta é do Ravel Gonçalves, da RG do Gol. Moacir, em sua primeira passagem pelo Botafogo, o resultado mais comum foi o empate, com seis em 14 jogos. Neste retorno, já são seis empates em 10 jogos. É coincidência ou estilo de jogo? A que se deve tantos empates em suas duas passagens pelo clube? Bom, Rafael, uma pergunta interessante, né? Nós estamos falando da primeira passagem, falando do melhor Paulistão desde 2001. Então, eu acho que os empates foram muito bem-vindos. E com relação agora, veja bem, a gente chegou aqui na 22ª rodada, tinha 14 derrotas. Então, a partir do momento que você tem um resultado diferente disso, é muito bom na questão daquilo de estar produzindo. Agora, lógico que é ruim em relação àquilo que se produziu anteriormente na tabela e os empates hoje, eles são mal, ainda mais fora de casa. Ele é mal vindo, né? Por causa da questão da tabela. Mas, veja bem, quando eu cheguei aqui, eram 22 rodadas, 14 derrotas. Se em 10 rodadas a gente tem seis empates, alguma coisa evoluiu. Agora, pergunta do Igor, do Jornal Cidade. Moacir, boa noite. A torcida esperava um ataque mais ofensivo depois da folga. Não aconteceu e o time passou a apenas se defender após marcar o gol. Há ainda esperança de ajustar essa fraqueza da equipe, faltando apenas seis jogos? Bom, Igor, veja bem, eu perdi o tanque, né? Uma referência muito forte que nós tínhamos. A gente perdeu o Rafinha, que é um jogador que todo mundo sabe do que late, da qualidade dele. A gente perdeu o Wesley. Então, assim, o setor ofensivo, que a gente perdeu muitos jogadores. E a gente teve que se reinventar. E a gente conseguiu, né? Porque no primeiro tempo o time teve uma postura que poderia ter feito até mais do que dois, três gols. E a gente não conseguiu. Mas a gente está trabalhando. Está trabalhando forte. É bom ver o Ronald voltar a marcar, né? Um gol, até com uma plástica muito boa. É bom ver os jogadores, né? A gente usando ali. Hoje tivemos a oportunidade de usar o Dodô. Tivemos a oportunidade de usar o Badir. Então, assim, é uma questão que a gente está trabalhando bastante. E eu acredito que com o retorno também desses atletas aí, reforçaria bastante esse setor ofensivo do Botafogo. Agora a pergunta é do Marcos Andres, K8, Rádio TV. Na saída do Ronald, você se abdicou do ataque definitivamente. E correu o risco de chamar o adversário para cima. Por que Dodô, que já declarou que não tem interesse em continuar no clube, e não o Dudu? Prata da casa com fome de bola. Bom, Andres, a sua pergunta, ela é recorrente. Acho que a gente precisa de analisar o jovem jogador, né? O Dodô, talvez quando ele deu essa declaração, ele deu num momento totalmente inoportuno, ou não pensou, talvez, para falar. Ele tem contrato com o clube, ele trabalhou durante a semana muito forte, e eu não vejo condição de colocar o Dodô como um centroavante, para jogar de costas, né? Ele é um jogador, como você falou, é uma joia rara. E aí, de repente, também, se eu lanço o Dodô, vamos lá, na saída do Ronald, e aí, o lado direito deles, que era o lateral que fez uma partida muito boa, e que nos ofereceu o maior tipo de problema. Se eu pôr o Dodô ali, e eu tomo o gol por ali, de repente, eu estaria agora respondendo por que o Dodô, e não por que alguém para fechar o setor, né? Uma vez que nós estávamos vencendo o jogo. Então, é uma questão, assim, de nada de... E outra coisa, né? O Dodô, a gente sabe do potencial dele, e veio para cá porque poderia ser utilizado, com certeza, e vai chegar a hora dele. Agora, a questão do Dodô é essa, é simplesmente um jogador que me procurou, e que pediu muito para ter uma oportunidade, e que tinha dado essa declaração infeliz, e que, durante os treinamentos, ele se mostrou mais móvel, jogando ali, por dentro, do que o próprio Dodô, que é um jogador que a gente sabe, que é um jogador de lado, de campo, um jogador que tem que trabalhar mais com amplitude. Agora, a última pergunta é do Wilson Rocha, da W Sports. Moacir, boa noite. Alguns times fizeram festa no estado de Santa Cruz, por estar em situação difícil, porque venceram o Botafogo. A Chapecoense vem para fazer festa do Acesso em Ribeirão. Não deixar a Chapecoense fazer festa no estado, Santa Cruz pode ser uma motivação? Olha, Rocha, eu não tenho visto, às vezes eu tenho visto até assim, satisfação dos clubes saindo de Ribeirão com empate, como foi o caso do Nauta, foi o caso do Oeste. A gente precisa de trabalhar em cima de vencer qualquer adversário, independente da circunstância. Mas eu gostaria muito que o time tivesse de novo a retomada, como foi com a Ponte Preta, que todo mundo já computava, entre aspas, três pontos para a Ponte no pré-jogo, e depois do jogo a gente conseguiu. Então, assim, volto a dizer, estancamos as derrotas, o time é um time que consegue encarar os adversários, agora realmente peca em alguns detalhes, que têm sido cruciais para a questão dos três pontos, e para a questão de uma melhora na tabela. Mas eu acredito que o time tem sido organizado e tem sido determinado. Agora, ter paciência, tranquilidade, para que a Chapecoense não faça festa aí, e que o Botafogo ainda renasça a sua esperança em cima de uma vitória improvável para muitos.